A régua de medição do Cais do Porto em Linhares marcava no final da tarde desta segunda-feira 3 metros e 38 centímetros, o que significa que o Rio Doce saiu da cota de inundação. E um relatório divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil informou que a tendência é de que o nível do rio continue a diminuir nas próximas horas. Boa notícia principalmente para a população ribeirinha, que viveu momentos tensos nos últimos dias, como a do bairro Olaria, um dos mais atingidos pela cheia do doce. Algumas famílias tiveram de deixar suas casas às pressas e foram levadas para os ginásios de esportes do bairro Conceição. Com o passar dos dias, a água misturada a lama de minérios de ferro que tomou conta daqui do bairro Olaria vem diminuindo. Como vocês podem observar, as ruas já estão praticamente secas, bem diferente do final da semana passada. E por conta disso, dezenas de famílias que ficaram desabrigadas, que tiveram de sair das suas residências por conta da cheia do Rio Doce, podem voltar para casa ainda esta semana. Acreditamos que no mais tardar, até quarta, hoje é segunda, até quarta-feira, nós já estamos retornando todas as famílias. Agora vai depender da visita da vistoria da Defesa Civil, que vai vir fazer a vistoria nas casas. Também a vigilância sanitária, que vai vir, vai fornecer cloro para todas as famílias que estão lá, para estar vindo fazendo higiene nas suas casas, e nós já vamos estar devolvendo essas famílias para as suas residências. No total, 17 famílias ficaram desabrigadas, sendo que algumas delas não sabem como irão encontrar suas residências depois do alagamento. Caso a Defesa Civil precise interditar alguma casa, a família receberá ajuda da Prefeitura. Mas a secretária de Assistência Social não informou quais serão as providências que serão adotadas, e já adiantou que o aluguel social está descartado. Será estudado, será feito um relatório social, a partir daí nós vamos ver qual providência será tomado de cada um. Pela situação neta financeira do município, nós não temos aluguel social no momento.